Olá, pessoal! Nesta semana, estaremos abordando o tema funções exponencial e logarítmica. Primeiro, nós vamos começar com a função exponencial, que nada mais é uma função que apresenta como expressão um valor n, que sempre será um valor positivo, ou seja, maior do que zero, e diferente de 1, ou seja, ele pode ser valores decimais, 0,1, 0,5, 0,77, qualquer valor positivo e diferente de 1. E esse número sempre estará levado a um outro número que será a variável. Toda vez que mudar o valor de x, esse valor de x será igual a esse valor de x. Então, nós temos aqui como exemplo f de x igual a 2 elevado a x, onde, olha só, o 2 está no lugar do n e é um valor positivo e diferente de 1, né? Aqui na segunda situação, nós temos 9 elevado a x, também um valor positivo, diferente de 1, sempre elevado a x. Então, se nós fôssemos resolver esse tipo de função, por exemplo, resolver com x entre 0 e 2, para encontrar o valor de y, né? Já que nós sabemos que f de x é a mesma coisa que eu falar y. E conhecendo o valor de x e conhecendo o valor de y, eu posso montar um gráfico. Então, nós faremos aqui primeiro com função de x igual a 2 elevado a x. Então, nós teremos que quando x tiver um valor, nós aplicaremos na função de x e encontraremos o valor de y. E assim, podemos fazer uma tabela. aqui ele pede os valores entre 0 e 2, com x entre 0 e 2. Então, 0, 1, 2. Eu vou substituir esses valores aqui nessa função. Ficará f de x ou f de 0 igual a 2 elevado a 0. f de 1 igual a 2 elevado a 1. f de 2 igual a 2 elevado a 2. Vou substituindo no lugar de x os valores que ele pede. nós temos qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, o y vai valer 1. 2 elevado a 1 significa que vai ser 2. 2 elevado a 2 vai ser igual a 4. E aí, nós montamos que, para esse primeiro momento, x vale 0 e y vale 1. Para esse segundo, x vale 1 e y vale 2. Para esse terceiro momento, x vale 2 e y vale 4. Temos também, para resolver o segundo exemplo, onde nós teremos, novamente, construção da tabela com o valor de x que eu vou adotar, o valor da função, que agora vai ser 9 elevado a x, e o valor que nós encontraremos de y. Nós temos, então, o valor de 0, 1 e 2. Então, nós temos aqui 0, 1 e 2. Função de 0 vai ser 9 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, y vale 1. F de 1, eu pego a função 9 elevado a 1. 9 elevado a 1, 9. Então, o valor de y, 81. E assim, nós encontramos que, para essa função, quando x valer 0, y valerá 1. Quando x valer 1, y valerá 9. E quando x valer 2, y valerá 81. A função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Nós não concentraremos nosso estudo em cima dela ainda, porque ela é tema da próxima semana. Mas nós já precisamos saber que uma função logarítmica se apresenta como f de x igual log de a vezes x, sendo que o a vai ser sempre um valor positivo e diferente de 1. Pode ser um valor decimal também, mas será diferente de 1 e maior do que 0. Então, nós teríamos como exemplos f de x igual log de 2 na base x, f de x igual log de 3 na base x também. Podemos falar também sobre o crescimento exponencial, que nada mais é o crescimento de algum termo que nós estamos analisando de forma incontrolável, né? Ou exponencial. Nós temos várias possibilidades para usar como exemplos de crescimento exponencial. Por exemplo, hoje em dia nós estamos usando, nós estamos vendo com frequência a pandemia, né? Então, qualquer infecção, qualquer doença que se alastre, que não tenha ainda um método de contenção, de cura, ela pode haver um crescimento exponencial. Como se dá esse crescimento exponencial? Aí, no roteiro de aprendizagem que foi enviado, tem um exemplo, utilizando a pandemia hoje em dia mesmo, onde é criada uma fórmula que fica com base na média das pessoas infectadas por dia, na probabilidade dessa exposição transmitir o vírus e criar novos infectados, né? Que é a questão do uso de máscara ou de formas de se precaver com relação à higiene. E também a média de crescimento diário que tem a ver com a região, com a cidade que está sendo estudada. E isso vai depender de cada localidade, de cada costume, questão de higiene, questão de saneamento básico também que influencia, né? Nós temos também o crescimento populacional, que quando nós temos um número de nascimentos maior que o número de mortes diárias, ela representa um crescimento populacional e isso ela pode ser incentivada através de políticas públicas de saúde, né? Mirando a natalidade e também a questão da vida, né? Do quanto a pessoa vai viver e ela pode ser afetada também, né? E tem a ver também com as políticas públicas para a população de terceira idade, questão de saúde, investimento em saneamento básico, tem a ver com a saúde populacional. Temos também o crescimento bacteriano, né? Que é quando nós temos um caso de infecção no corpo também e até que seja tratado há um crescimento exponencial bacteriano e também o crescimento do tráfico de internet, né? Com relação ao investimento aí na internet ou até mesmo agora na necessidade de um uso maior da internet, houve um grande crescimento do tráfico de dados. Falando um pouco sobre as atividades dessa semana, nós temos como a atividade 1, é uma questão adaptada do Enem de 2008 e fala sobre o fractal, o que é definido como objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Serpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Então, ele deu uma figura, né? E apresentou como que essas imagens vão variando, né? E elas vão se dividindo, vamos dizer assim, mas sempre semelhantes à imagem inicial. E logo em seguida, ele apresentou uma tabela onde tinha aí como colunas figura 1, quantidade de triângulos e potência correspondente. E aí, ele foi fazendo uma relação. Então, na figura 1, quantidade de triângulo era 1 e a potência correspondente é 3 elevado a 0. Por quê? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Aí, na figura 2, tinha a quantidade de triângulos 3 e qual é o número que é elevado, qual é o número que é elevado a 3 e a dar 3. Então, é 3 elevado a 1. E aí, a gente pode perceber que, com relação à figura e com relação à potência correspondente, tem sempre um menos 1, né? Na potência correspondente. Por exemplo, na figura 1, o x que está lá em cima, né? A potência, ela é sempre aquele número da figura menos 1. Vamos ver aqui na figura 2. Figura 2, pode ver, a potência correspondente vai ser 3 elevado a 1. Por quê? 2, que é a figura menos 1, vai dar o expoente. Essa é uma equação que se adequou para essa situação. Não que sempre vai ser assim, foi adequada. E aí, ele pede para encontrar, né? Observe que, com base nesse desenho, podemos realizar algumas operações matemáticas com a utilização da potenciação. E ele pede para achar com relação à figura 10. Então, precisa encontrar a potência correspondente, né? Que vai ser 3 elevado ao número da figura menos 1. E aí, vai colocar, vai calcular, perdão, vai calcular 3 elevado a essa potência. No exercício 2, ele pede que faça algumas intervenções, né? Se ele propõe, se a elevado a n igual a 34, então, o valor de a pode valer 3 e o valor de n vale 4. Se 2 elevado a m igual a 25, então, o valor de m igual a 5. Nesse item, houve um pequeno erro. Na verdade, é 5 elevado ao quadrado, que dá 25. Na hora de colocar aí, houve um erro, tá ok? Então, na terceira, se 3 elevado a 6 igual a 3t, então, e aí, tinha que colocar que t é igual a 6. Se 5 elevado a t igual a 25, logo, 5 elevado a t igual a 5 elevado ao quadrado. Então, o valor de r vale 2. Aí, vocês têm que preencher aí, tá? Se 3 elevado a s igual a 81, logo, algum valor que vocês vão ter que descobrir qual que é, então, o valor de s é igual a... Então, vocês vão ter que calcular qual é o valor de s nessa situação, tá? E ir fazendo igual aos itens anteriores. No exercício 3, ele fala... Um estacionamento a 4 automóveis em cada automóvel a 4 rodas. E em cada roda, 4 parafusos. O total de parafusos de rodas desses 4 automóveis pode ser expresso por... Então, na verdade, aí, se você tem 4 automóveis e cada automóvel tem 4 rodas, você tem que verificar qual dessas... Qual dessas alternativas que corresponde ao número de rodas que vai possuir no total. E no último exercício, ele pede, observe o gráfico de uma função exponencial. E aí, ele dá um gráfico com vários pontos em x e vários pontos em y e fala o seguinte... A partir da observação das coordenadas dos pontos indicados no gráfico... Escreva a função exponencial que corresponde a esse gráfico. Então, primeiro, vocês vão completar essa tabela que está encontrando os pontos A, quanto que ele vale em x e em y, o B em x e em y, o C, o D, o Eu e o F. E aí, vocês vão encontrar uma função que satisfaça essa condição, tá? Aqui é a formação desses pontos. Esses exercícios estão na apostila, no caderno do aluno do terceiro bimestre... Que vocês ainda não receberam, mas se caso vocês precisarem, posso estar enviando por PDF. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais! Tchau, tchau.